Olá, eu sou a Nicole Radassa, Miss Grande São Paulo, CNB 2020 e 2021. Estou aqui para apresentar o meu projeto social a vocês. Meu projeto social, na verdade, engloba três grandes ONGs super importantes, cada uma com uma realidade totalmente diferente, mas as três com o mesmo objetivo, as crianças. A primeira ONG que eu comecei ajudando há seis anos atrás é o Potique. É uma ONG orfanato que ajuda crianças e adolescentes com limitações físicas e mentais, crianças que muitas vezes são deixadas pelos pais por precisarem de uma atenção redobrada. Vim aqui trazer as 1.500 máscaras que recebemos como doação. E nessa ONG fazemos várias campanhas onde arrecadamos utensílios e coisas que são de necessidade básica para eles, como oxigênio, produtos de higiene e até alimentos e brinquedos. A outra ONG também que faz parte do meu projeto social é o Curumim. É uma ONG que ajuda famílias indígenas lá do Jaraguá e também trazemos e fazemos campanha para alimentos, utensílios, até medicamentos, porque muitas vezes não chega até lá, né? E muitas vezes eles também não saem para ter esse convívio. Então, levamos toda essa ajuda para eles. A última casa, a última ONG que eu ajudo também, não menos importante, é a Casa Venezuela. A função da Casa Venezuela é interiorizar essas famílias que já estão em um campo em Manaus, trazendo elas para alguns estados do país, dando uma moradia mais digna e um trabalho para recomeçar. Aqui no estado eu ajudei algumas campanhas de alimentos e produtos de higiene e também uma outra campanha paralela, que é algo que me motivou muito e que eu estou fazendo. É uma campanha de arrecadação de absorventes para essas mulheres que também precisam ser lembradas. E eu estou aqui para finalizar e contar uma novidade super incrível para vocês, que eu estou muito feliz, que eu fui convidada para ser uma das madrinhas de um projeto social maravilhoso do Doterra, que ajuda uma instituição que se chama Graac. É uma instituição que ajuda e cuida de crianças com câncer. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigada. E você, se se interessou e se se identificou com alguma ONG, eu vou deixar aqui o arroba, entre em contato, vê como você pode ajudar e também lembre-se sempre que qualquer grãozinho de areia é muito. Imagina para quem não tem nada.